Quando eu estava na minha mais profunda solidão, Jesus chegou e me socorreu. Eu vivo, canto louco, exalto a Cristo, eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus, Cristo Jesus. Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória, é poderoso, sempre me dá vitória, quem é? É Cristo Jesus, quem é? Cristo Jesus, é, não vivo triste, estou sempre alegre, tenho certeza sempre que tenho ouvido. Jesus é lindo, sempre vence, não perde, liberta, salva e encontra o perdido. Vamos cantar? Eu vivo, canto louco, exalto a Cristo, eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus, seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória, é poderoso, sempre me dá vitória, quem é? É Cristo Jesus, é ou não é ele? Cristo Jesus, é. Não vivo triste, estou sempre alegre, tenho certeza, sei em quem tenho ouvido. Jesus é lindo, sempre vence, não perde, liberta, salva e encontra o perdido. Jesus, só as mulheres, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale em poucas palavras, o que Deus tem feito na minha vida. Eu sou instrumentista profissional, toco trombone, esse é o meu instrumento, e além disso eu toco outros que aprendi pela graça do Senhor. Durante muitos anos eu participei de muitos grupos de baile, como Cry Babies, o Via Brasil. Depois eu participei do... fui convidado pelos Paralamas do Sucesso para integrar a banda, e fui participando durante dois anos, gravei dois LPs, o Bora Bora e o Big Bang, com o grupo Paralamas, que são meus amigos grandes hoje. Depois me converti ao Evangelho, eu passava por uma fase tão difícil, tinha tantas coisas materiais, estava agrangeando muitas coisas, e um versículo dentro do avião na ponte aérea São Paulo-Rio disse para mim o seguinte, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Eu passava por uma fase tão difícil naquela época, no dia 19 de novembro de 89, quando eu me rendi ao Senhor Jesus. Amigo, ouça agora, O que adianta ao Senhor Jesus é o único amigo e é salvar você. O meu estado era pra morrer, Mas recebi libertar, Justiça Ele fez por mim e estendeu a mão. Sou feliz, sou feliz, Sou de Jesus, Jesus é meu, Seu braço e seu braço me conduz, Sou feliz, sou feliz, Queres também ser feliz, Se te agendou. A paz que você pensa ter no mundo, Eu também pensei, Tristezas e desilusão, Foi tudo que encontrei, Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, Eu aceitei, Hoje sou feliz, Por isso eu canto assim, Sou feliz, Sou feliz, Sou de Jesus, Jesus é meu, Seu braço me conduz, Sou feliz, Sou feliz, Queres também ser feliz, Se te agendou. Sou feliz, Me lembro quando um dia em meu ser, Sentia transbordar, Problemas e perturbações chegavam em meu lar, Mas lembro-me também, Quando aceitei ao grande Redentor, Eu hoje canto, Sou feliz, Ele é meu salvador, Salvador, Ele é meu, viu? Sou feliz, Sou feliz, Sou feliz, Sou de Jesus, Jesus é meu, Seu braço me conduz, Sou feliz, Sou feliz, Queres também ser feliz, Se te agendou, Se te agendou, Se queres também ser feliz, aceite a Jesus Se queres também ser feliz, aceite a Jesus Indo pra casa, a minha esposa não entendia porque aquela decisão logo assim As minhas duas filhas, a Cristiana e a Cíntia, não entenderam também Só meu filho Ezequias, o adotivo, é que dava o maior apoio Porque era uma criança E quando Deus então falou comigo através de uma irmã Na segunda-feira, dia 20 E disse pra mim que eu perderia tudo que eu tinha Que eu seria muito provado Eu fui muito provado por Deus E na verdade perdi todas as coisas materiais que eu tinha Mas a fé que entrou no meu coração, essa eu nunca perdi Passei um ano e três meses, um ano e quatro meses, mais ou menos assim Numa situação tão difícil, a ponto de perder tudo que eu tinha Até os meus negócios, as minhas roupas, os carros As contas bancárias, eu tinha milhares de dólares E perdi tudo isso Para se vir a Cristo Olha só Tá chegando o dia Tá chegando a hora A igreja está unida Em breve vai embora É um novo que eu tô fazendo agora Escuta a letra Violência nem se fala É um assunto do momento Todo mundo preocupado Com esse grande sofrimento Mas o crente vai marchando E tem alguém que o conduz E só anda protegido Pelo sangue de Jesus É um novo que eu tô fazendo agora É um novo que eu tô fazendo agora É um novo que eu tô fazendo agora Ô glória Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louva a Deus sempre assim Ele é rei Vive ao meu lado, está sempre comigo Eu clamo, ele ouve, dá prazer Eu chamo, ele responde, tudo vê É Jesus Vive ao meu lado, está sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo, livra-me É o Senhor É poderoso, está sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz e vai cessar É o Senhor É poderoso, está sempre comigo Não só do mundo Sou de Deus Já fui comprado pelo céu É o Senhor Tenho um amigo Morreu na cruz Oh, 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 oh A Ele dou Glória, aleluia Ao poder do Senhor Glória, aleluia Cantando os anas A Ele dou Glória, aleluia O Senhor, o Senhor Glória, aleluia Para sempre a Ele dou Glória, aleluia Senhor, o cordeiro O Senhor Cantem comigo Glória, aleluia Para sempre a Ele dou Glória, glória Glória, aleluia Glória ao cordeiro Do Senhor Glória, aleluia Glória, aleluia Para sempre a Ele dou Glória, aleluia Glória, aleluia Glória 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 Muitos não acreditavam na minha força, no que Deus tinha me dado, naquela ânsia de vencer. Glória Eu sabia que quando eu perdi tudo que eu tinha O Deus que fala com o povo dEle é um Deus fiel e poderoso Hoje nesse depoimento Eu estou contando e dá vontade até de gritar de alegria Glória Porque Deus mudou a minha vida E eu não era e não sou justo Não sou digno De ter nada do que eu tenho hoje Mas o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus É um Deus poderoso e santo Quero Relatar aqui Durante essa prova que eu passei Eu perdi todas as coisas que eu tinha Andei até de chinelo de dedo E um par interessante Que era um amarelo Outro vermelho, Havaianas E quando eu entrava na minha igreja O chão é lá de cimento Uma igreja muito simples ali em Campo Grande, no Rio de Janeiro No bairro Corcundinha Uma coisa muito simples E quando eu entrava lá Eu não tinha casa para morar mais Eu perdi tudo que eu tinha Fiquei jogado na rua mesmo Então Uma irmã chamada Sueli Me cedeu Os fundos da sua casa Para dormir com a minha família Num lugarzinho de dois e meio por dois e meio Que era uma benção Tem pessoas que não acreditam que Deus faça isso, né? Deus faz isso Prova Porque a Bíblia diz que Deus prova como ouro no fogo Eu ria Porque Eu sou feliz A minha vida é uma vida de alegria Depois que eu aceitei a Cristo As coisas mudaram demais Eu tenho alegria de viver hoje E Deus me deu muita saúde e força para vencer Quando eu dormia em cima da laje É, exatamente em cima da laje do barraquinho Lá da área de serviço Entrava água Tinha um esgoto que estourou na porta Do lado da minha igreja Lá no Corcundinha Em Campo Grande, no Rio de Janeiro Foi uma coisa terrível Eu dormia em cima da laje E de manhã me despertava E logo saia Com meu violão e com a minha Bíblia E dizia Ô Glória! E ninguém entendia por que E se eu glória Numa situação tão difícil daquela Mas a Bíblia diz o seguinte Os que confiam no Senhor Serão como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanece Para sempre Um, dois, três Um, dois, três Os cem no céu Quero ver você No céu Dos cá... Vamos cantar... Os céu Quero ver você Quero ver você Você sente-nos, sente-nos, Jesus E no tempo, você sente-nos, Jesus E no tempo, você sente-nos, Jesus E no tempo, você sente-nos, Jesus Na tua casa, alegre Na verdade, eu não mereço nada disso O sucesso que Deus hoje me deu No Brasil e no exterior Vem através de muita lágrima Desculpa a minha clareza, que é Interessante isso Eu passei por muitos momentos difíceis Chegava dia que meu filho chegava e dizia Papai, não tem mamar para mim? Eu dizia para ele, filho Eu vou buscar mamar Mas não tinha Não tinha dinheiro, não tinha amigos Os amigos me abandonaram Todo mundo se levantou contra mim E eu tive que suportar isso tudo para hoje Você está aí se alegrando em Cristo Jesus Transforma vidas Jesus é poderoso, é justo É tremendo O Senhor resgata o mais vil pecador Me perdoe, irmãos Sou muito natural E quando lembro do que Deus prometeu a mim E hoje tem cumprido tudo isso Até esse vídeo aí Na tua casa São promessas de Deus Gravar discos Viajar ao Brasil exterior Cantar todos os dias Ganhar vidas para ele Dedé Santana dos Trapalhões É uma dessas vidas Eu cantando no Jantar da Donep Lá no Rio de Janeiro Na Barra da Tijuca Luiz Airão, Agnaldo Timóteo Estavam lá Cid Moreira, da Globo E quando eu fiz o apelo Naquela noite O Dedé Santana Aceitou a Cristo E hoje é um homem Cheio do poder de Deus Sabe por que aconteceu isso? Porque Deus me provou E quando prova você também Não é à toa Ele prova Para depois daquela Daquela noite escura que você passa Ele te põe na claridade E diz Agora posso Usá-lo na minha obra Estou muito alegre em poder Compartilhar convosco Essa minha alegria Deus me deu tudo O que me prometeu hoje Tudo Se eu partir para a eternidade hoje Será uma glória para mim Tenho meu galardão já pronto Mas quero ainda por muitos anos Honrar a esse Deus Que é o único Deus que transforma Existem deuses Enganosos Deuses que iludem Mas o Deus Que fez os céus e a terra Que mandou Jesus para morrer por nós Para que nós compreendêssemos A sua morte E aceitássemos a ele Como salvador Esse Jesus Quer agora tocar no teu coração também Largue tudo por Jesus Tudo Todas as coisas que te condenam Larguem Larguem E fiquem com Cristo Porque ele é a única saída Para a humanidade Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se de perto estou ouvido Eu sou Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra mim a luz Confio só nesse nome Que nome? Jesus Oh, não Em minha vida a esperança De um dia entrar no céu Oh, oh E ele garante Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz é em mim Oh, oh Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas Se cai Jesus é a liberdade Conquistou na dura A cruz Confio só em quem? Confio só nesse nome Diga bem alto Jesus Jesus A última esperança Pro Brasil é o Senhor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Entregue a ele Que Deus Sofreu Oh, oh A solução vai te dar Venha com o Senhor Venha como estás Jesus é a paz Levantem as duas mãos Todos por favor Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Sou de Deus Eu agora 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 sou de Deus Eu vivo só pra 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 Deus Aleluia! Livre, oh, não, vou livre, aleluia, Deus só quer o nosso bem, ouça isso, hoje sou livre, livre, oh, livre sou, para sempre, amém, oh, glória! Eu tenho uma esposa maravilhosíssima, uma mulher de muito valor para mim, me ajudou muito, o nome dela é Leila Guedes do Nascimento, duas filhas, uma Cristiane e a outra Cíntia Nascimento, e o meu filho Ezequias, o que Deus nos deu de presente. Nada é melhor do que viver em família, em grupo, assim juntos, como eu vivo hoje com a minha família. O inimigo fez tudo para nos destruir, para nos separar, naquela fase que eu perdi tudo, ele se aproveitou então para dizer para ela, não, vai embora agora, largue ele, ou vice-versa. Mas eu fiquei em oração com o Cristo. E tem outra coisa, o que pode unir família é Jesus. Hoje, as pessoas acham moderno, isso até eu ouço, pessoas dizendo assim, não, você, casamento é uma coisa muito ruim, você casa, daqui a pouco você vai embora e arruma outra. Quero te dizer uma coisa, se você casou por amor, fique ali, passe todas as lutas, a família precisa estar unida, passe qualquer ventania na sua casa, porque o inimigo, que é o diabo, ele detesta ver família unida. Mas se você permanecer lutando, a vitória é sua, com certeza, como foi minha. Eu vivo muito feliz com a minha família hoje, na nossa casa, a gente viaja muito por aí, a gente canta juntos, que maravilha é a minha família. Eu tenho visto tantas crianças abandonadas pelas ruas, tantas pessoas que hoje desprezam a tantas outras pessoas, quem dera que todo mundo pudesse chorar assim como eu chorei aqui agora. Isso é o Senhor entrando no coração do ser humano. Quando Jesus entra, ele se liberta, ele quer desprender pessoas. Eu fui preso, fui algemado, mas hoje sou livre e canto a Deus. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assomando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerras, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema, entregue a Cristo, ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso a viver. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas, um anjo tem colhido, e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas que estão se derramando, ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo, não tenha medo da tripulação da vida. Tripulação, também passou o nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário. Como chorou por todos nós ali na cruz. Oh, 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 oh. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes você fica desesperado, se preocupando com o que pode acontecer. Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixe as lágrimas molharem todo o teu ser. Então verás que quando chorar, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. 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 Chora, chora, chora mais um pouco. Chora, olha o teu rosto. Não é fácil, mas breve vem. Quem sabe agora, veja o anjo descendo na mão. A bênção trazendo, ele veio te entregar esta vitória. Aleluia. Não tem dia ruim para mim. Estou sorrindo sempre. Está chovendo? Ô glória. A chuva é dele? Está sol? Ô glória. O sol também é dele. Não tem comida? Ah, se morrer de fome? Vou morrer, vou com Cristo. Então, quem nos guarda são anjos poderosos. O que você quer? Você que trabalha tanto, ganha tanto dinheiro, ele faz choque com o teu dinheiro. Você compra um carro que você quer, você compra um avião que você quer, você tem a mulher que você quer, mas falta algo mais que você não tem e o teu coração quer. Seja inteligente. Viva bem, tenha tudo, fazendas, automóveis, iates, tudo o que você quiser. Mas tenha a garantia de vida em Cristo, porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois da morte, o juízo. Que Deus te abençoe. Pense nisso. E agora vamos cantar. Vamos cantar? Amém. 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 Jesus Luz divina vem em nome da peus paz Entra agora em minha alma salvadora Arrebata-me do mundo de pecado Venha arrancar-me das mãos do pétano Jesus Jesus Aleluia, que prazer, eu sinto agora Aceitei a vida dos Cristo no Senhor Boas palavras, legal e paz é assim Estou passando para no país do abuso Oh, 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 Jesus Oh, 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 Jesus Bem-vado a virada, cartão A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse povo santo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Aqui nessa igreja Eu vou acontecer Se você se acha fraco Olha aí Escute o que vou dizer Olha agora aí do teu lado Este anjo de poder Que te toca Que te toca com brasa viva Ele precisa te acender Receba este fogo agora E a esta hora que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse povo santo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Aqui nessa igreja Eu vou acontecer Olha aí Eu quero ver 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 Aqui nesta noite O fogo descer Vamos terminar Eu quero ver Eu quero ver eu quero ver Eu quero ver Esse povo santo Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver aqui nesta igreja o fogo descer. Oh glória a Deus, amém! Que Deus te abençoe, olha, não desanime, não importa qual seja o teu problema, eu não posso resolver. Mas posso orar. Você quer que eu olhe por você agora? Feche os teus olhos aí. Senhor, graças te dou, porque essa pessoa ou essas pessoas estão aqui diante da tua face, quem sabe com enfermidades horríveis. Senhor, sem solução para o problema que é tão difícil. Mas tu, nesta hora, podes dar a saúde perfeita e resolver todos os problemas de qualquer ordem, porque tu és Deus para sempre. Se com esta família, com essas pessoas, dá vitória a essa mulher que tanto chora, Senhor. Este homem, essa adolescente, esse jovem que tanto se preocupa com a tua obra e é perseguido. Dá vitória a eles todos. Onde você estiver agora, receba a vitória de Deus. Em qualquer parte do mundo, o Senhor é contigo. Amém! Deus te abençoe, hein? E outra coisa, não se esqueça, ó. Sorria. Ô glória! Eu tenho paz em mim, sou feliz, Jesus me libertou, morreu na cruz por mim. Ele é o Senhor, meu salvador, meu salvador, me deu um amor sem fim, tudo fez por mim. Ele é vivo, eu sei, eu sigo a sua lei, Jesus, Cristo é o Rei. O Senhor é o Senhor, meu salvador, me deu um amor sem fim, tudo fez por mim.